Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de uma mira tática de airsoft que você pode utilizar na caçadora tranquilamente e essa mira, lembrando que ela tem fibra ótica, então vamos lá? Pessoal, vamos ver o vídeo aqui da mira? Olha que show de bola essa mira tática, ela tem fibra ótica e ela é flip open, ou seja, você clica nela e ela levanta, tá? Para quem gosta de fazer disparos com mira aberta, está aí uma mira bem bacana para você utilizar na caçadora, tá? Diz o anúncio que ela é feita de metal, mas vamos ler novamente com cuidado para a gente não cometer nenhum erro, tá bom? Vamos ver a foto aqui, ela vem mira traseira, mira frontal, ou seja, alça de mira e massa de mira, tá? Olha como ela é utilizada, mais ou menos dessa maneira como está aqui na foto que ela é utilizada Ela tem a parte frontal que é vermelha, a parte traseira que é verde Fácil de colocar no trilho de 20mm, aperta com a chave Allen e você deita ela, então fica sossegada aqui, tá? Bem bacana utilizar ela. Olha como faz o ajuste. A mira traseira, ela só tem ajuste lateral, então você faz o ajuste lateral com a mira traseira, ou seja, a alça de mira e a massa de mira, você faz o ajuste levantando a massa de mira ou abaixando, que é vermelha, tá? Ela é instalada com uma chave Allen e aqui fala que ela é feita em polímero, polímero é mais resistente que metal e não risca, não danifica, não deforma Se for mesmo de polímero é o que eu gosto, tá? Tem outros modelos aqui. Vamos ver aqui as formas de envio Então ela custa R$ 81,00 e custa R$ 35,00 o frete pro Brasil. Vamos adicionar aqui já no nosso carrinho, né? Vamos olhar aqui, ela é feita por essa marca, tipo rifle, origem China A função dela é uma mira traseira e uma mira frontal Vamos ver aqui uma foto de cliente. Olha só, aqui foi um cliente que comprou, recebeu em 20 dias Olha como fica legal essa mira aqui, gostei do desenho dela Vem numa caixinha, bem bacana E aqui tá falando, ó, essas caixas, ou seja, essas miras não são de ferro, são sim de polímero Que é o que me interessa, tá? Olha como que ela vem na caixinha, muito bacana Lembrando que esse produto não é controlado pelo exército, então você pode comprar tranquilamente E assim vai. Vamos aqui olhar aqui agora a descrição dela realmente Tá? Então ela fala aqui Ó, no pacote inclui uma mira frontal de ferro, não é ferro, é polímero Traseira também é polímero e vai com uma chave Allen, tá? E aqui ela fala com função de polímero resistente Então, você sempre tem que prestar bastante atenção quando você for comprar alguma coisa no AliExpress Sempre lê toda a descrição Sempre lê toda a descrição Veja as fotos Pra que você veja se não tem nenhuma contradição Geralmente os clientes que compram já falam, tá? Se você olhar as avaliações, teve até seis clientes brasileiros Fala aqui que é bom O outro aqui não fala nada, mas deu cinco estrelas Um deu quatro, mas isso é bacana, tá? Com fotos só tem esses dois aqui que é o que interessa pra gente mesmo Que olha só, tem as fotos aqui De como chegou lá Isso é que é importante A avaliação de cliente é muito importante É uma mira muito fácil de utilizar na caçadora Ou mesmo em armas que tem trilho de 20, tá? Então tem as fotos aqui mais completas São as mesmas fotos que tem lá em cima Como faz a instalação Olha só como são os ajustes Aquele fornecedor não manda pro Brasil Vou remover aqui do meu carrinho Eu não me interessa mais ele Vamos pra esse outro aqui Até parece que é mais barato Então vamos continuar O que é importante é o seguinte É você selecionar o endereço do Brasil Certinho, coloque certinho Se você tiver a sua conta no PicPay Você pode fazer o seu cartão de crédito lá E você vai vir aqui e selecionar No caso aqui eu já selecionei Confirme aí Como vocês podem ver Ficou em R$70,00 com frete incluso Frete incluso aqui pro Brasil É muito, muito barato Em seis vezes dá seis vezes de R$11,00 É só você economizar Um litro de gasolina Por dia Que você consegue comprar Com seis dias Você consegue comprar Essa mira Tá? Então Se você vai na padaria E gasta um litro de gasolina Não vá Vá a pé Que você vai conseguir comprar Essa mira aqui E ela vai se pagar sozinha Tá bom pessoal? Vamos pagar aqui Pessoal então tá aqui Pagamento realizado E agora é só aguardar Chegar a nossa mira aí Pra fazer o review pra vocês Tá bom? Muito obrigado E até a próxima E até a próxima